...civis, lá na central de flagrantes, outra manifestação. Bata no ar, agora Marcos Couto, 7 e 8. 7 e 8, Jumar, boa noite pra você. Estamos de volta aqui no Cidade Alerta. Acompanhando aqui, ó, os policiais civis estão assim, ó, de braços cruzados, como forma de protesto, aqui em frente à central de flagrantes, que é a terceira delegacia metropolitana no bairro Santos Dumont, zona norte da capital sergipana. Este é o segundo ato da categoria. Segundo informações da presidência do CIMPOL, é que a reestruturação da carreira e também a questão do pagamento da JETAI são pontos fundamentais para os trabalhadores da segurança. É isso? Boa noite pro senhor. Adriano Bandeira, presidente do CIMPOL. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a toda a sociedade sergipana. Aqui nós estamos mostrando que o projeto que o governador está se negando a mandar para a Assembleia Legislativa, que trata da reestruturação das carreiras da base da Polícia Civil, era a solução para a eficiência do trabalho. Recebemos aqui, estamos convidando cada cidadão sergipano que chega aqui para fazer um ato. Aqui não está parada a delegacia. Nós estamos mobilizados, mostrando a indignação que passam os policiais civis do Estado de Sergipe, que já estão há mais de seis anos, se a revisão gera o anual. Nós não vamos aceitar. Aqui é um alerta para o governo do Estado. Os policiais civis são homens e mulheres de bem, que são até para os da criminalidade no Estado de Sergipe. Governador, olhe para os policiais civis. São eles que são responsáveis por diminuir os números, porque o planejamento você não mostra. A única justificativa para diminuir a criminalidade é a força desses homens e mulheres que compõem a Polícia Civil e os colegas policiais militares. Essa é a integração, o grande motivo para a diminuição dos índices de violência. Lembre, nós já vamos em 324 homicídios no Estado de Sergipe. Continuamos como o quarto Estado mais violento do país. Conte com esses policiais, respeite esses policiais, receba esses policiais e vamos juntos aprovar esse projeto que a gente unifica a base, acaba com a distorção entre o policial mais recente da Polícia Civil e o policial mais idoso. Então vamos lá, gente. Vamos continuar lutando. Direto da Central dos Flagrantes da Polícia Civil do Estado de Sergipe, Marcos Couto, com imagem de Remico Nostal. A polícia vai parar, se não negociar, a polícia vai parar.